Estamos de volta ao vivo para toda a região. A Coronel Helena dos Santos Reis, comandante da Polícia Militar da região de Rio Preto, foi nomeada pelo Governador Geraldo Alckmin como Secretária-Chefe da Casa Militar. Ela será responsável pela segurança do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, a sede do Governo do Estado, onde o Governador também mora com a família. Além disso, o Coronel Helena vai coordenar a Defesa Civil do Estado. Desde maio de 2015, a Coronel é responsável pelo CPI-5, que é o Comando do Policiamento do Interior e também o Comando Efetivo de mais de 2 mil policiais na região de Rio Preto. Reconhecimento de um trabalho. Parabéns aí, a Coronel Helena. Com certeza, fará um excelente trabalho em São Paulo.